Amor de dom cremoso, cá estamos nós, vivendo o verdadeiro sentimento de amor, um amor maduro, um amor saudável, tudo que a gente estava predestinado a viver lá do começo. Eu te amo. I'll be brave when you are a friend. Identidade online. I'll be strong when I'm weak in the knees. I'll be calm when you have had enough of these rushing waves. You'll be the oxygen I need. And we'll take turns to untangle the knives. Our hands may be tied, it's our part of the cloud. Cat's cradle, better can we oblige. Em todos esses anos juntos, aprendi muito com você. Mas, de mais valioso, aprendi o verdadeiro significado do amor. Quero que saiba que tenho muito orgulho de você. Orgulho da pequena grande mulher que você é. Sem falar que você é linda. Quero te dar muito carinho. Nem gosta. Te respeitar e ser leal a você. Eu te amo. Se você é morreu. Amém. Amém. Amém.